Passamos a apresentar Novo Nascimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta Setor 5 Apresentação Pastor Antônio Barreto com muita alegria na alma mais uma vez nós estamos ocupando o estúdio desta emissora o programa Novo Nascimento e que tenho o grato prazer de apresentar as nossas os nossos agradecimentos aos nossos irmãos de Sapiranga de Campo Bom de Estância Velha de São Leopoldo e de Ivoti que estão na audiência deste programa desejamos que você receba a benção do Senhor na tua vida na tua casa no teu escritório no teu no teu automóvel e que o Senhor possa ser benevolente para com a tua vida e você possa desfrutar desta meia hora em que nós estamos aqui divulgando o evangelho de Cristo e que seja uma benção na tua vida nós queremos neste programa e queremos no próximo programa falar de benção espirituais nós estamos acostumados a ouvir benção de saúde que são benção temporais é porque a saúde é só quando nós estamos doente é que chega a benção e depois muitas vezes nós nos esquecemos dela e também por exemplo a benção de riqueza que muito também são benção temporais que no momento que suple a nossa necessidade que nós temos nós já não nos lembramos mais mas o apóstolo São Paulo ele fala nos de benção espirituais e benção espirituais são benção para sempre é são benção que demonstra é demonstra a união mística a união mística de Cristo com os crentes e nós vamos falar nesses dois programas desta união mística de Cristo com os programas desta união mística de Cristo com os crentes que traz que trazem benção espirituais nós vamos ver que são benção que elas não passam as não passam todas as benção temporais todas as benção temporais elas são passageiras e nós vemos que muitas igrejas estão se preocupando é todos os dias em benção temporais porque nós ouvimos nós assistimos na televisão sempre falar de benção de saúde a benção que muitas vezes prende a pessoa porque quando tem você tem uma necessidade você é preso pela tua necessidade agora nós vamos ver que benção espirituais não a benção espiritual que esta união mística de Cristo com a sua igreja de Cristo com os crentes ela engloba o pai ela engloba o filho e engloba o espírito santo nós vamos ver nesses dois programas neste programa e o próximo nós vamos ver sete benção espirituais que o apóstolo São Paulo escreveu para a igreja de Éfeso uma igreja que ela vivia vivia sob a égide de Ana uma deusa daquela época capítulo de número primeiro verso de número 3 a 14 diz assim bendito o pai e o pai o Deus pai de nosso senhor Jesus Cristo a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santo irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor e glória da sua graça pela qual nos fez agradável agradáveis assim no amado em quem temos a redenção pelo seu sangue a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos tanto aos que estão no céu como aos que estão na terra nele digo em quem também fomos feito herança havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade com o fim de sermos para louvor da sua glória nós os que primeiro esperamos em Cristo em que também vós estáis depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido foste selado com o espírito santo da promessa a qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória nós vemos nesta leitura que ela é um pouco extensa que o apóstolo Paulo escreveu a igreja que estava em Éfeso ele fala do louvor que nós devemos dar a Deus o louvor que nós devemos dar a Deus por estas bênçãos espiritual o salmista no salmo 150 estava lendo o salmo 150 ele diz que todos os que tem fôlego devem louvar a Deus todos os que tem fôlego devem louvar a Deus isto é o salmista ele não descartou nenhuma raça de pessoas que ele não excluiu nenhuma pessoa de louvar o senhor de agradecer ao senhor por todas as bênçãos espiritual então nós que estamos nesta terra nós temos sempre que agradecer a Deus por todas as bênçãos espiritual que Deus granjou para nós na pessoa de Cristo Jesus esta união mística esta união mística de Cristo com os crentes de Cristo com a sua igreja nós vamos ver a primeira bênção a primeira bênção que o apóstolo São Paulo ele elenca nesses capítulos no capítulo de número 1 verso 3 a 14 a primeira bênção ele fala sobre a bênção da eleição e da predestinação capítulo de número 4 versículo de número 5 e 11 capítulo versículo de número 4 diz assim como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santo irrepreensível diante dele em amor então nós vamos ver que esta bênção a bênção da eleição não é uma bênção temporal não é uma bênção temporal o apóstolo Paulo diz que esta bênção espiritual a bênção da eleição é desde a fundação do mundo desde que se ouve falar em mundo nós já estamos vendo que Deus elegeu um povo para louvor da sua glória para louvor do seu nome Deus tem o prazer em receber o louvor da humanidade Deus tem o prazer de receber a gratidão do povo por estas bênçãos espiritual e nós vemos aqui que não é uma bênção temporal não é uma bênção que é para hoje e depois termina o apóstolo Paulo quando ele falava e ensinava a igreja de Éfeso ele dizia que esta bênção é desde a fundação do mundo isto é uma bênção espiritual e uma bênção para sempre e por esta bênção, a bênção da eleição a bênção da eleição nós temos que ser grato a Deus e esta bênção da eleição queridos ela às vezes vem antes de nós nascermos nós vamos ver aqui no capítulo de número 9 capítulo de número 9 de Romanos vamos ler a palavra do Senhor nós vamos ver que existe bênção que vem antes de nós nascermos antes de nós nascermos nós já somos passíveis a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa vida conhece a nossa vida antes dos nossos ossos estar formado na nossa mãe veja a grandeza de Deus a grandeza de Deus que conhece a nossa vida antes de nós sermos formados muitas pessoas não entendem este mistério no capítulo de número 9 e verso de número 11 vamos ver o que nos diz o apóstolo Paulo 9 e 11 porque não tendo eles ainda nascido não tendo eles ainda nascido está falando sobre a vida de Isaac está falando sobre a vida de Isaac e a vida dos filhos da promessa e Paulo diz assim porque não tendo eles ainda nascido nem tendo feito bem ou mal então muitas vezes alguém diz assim não, eu sou uma pessoa boa eu sou passível de ser abençoado porque eu sou uma pessoa boa você vê aqui neste versículo que a bênção de Deus independe de você fazer alguma coisa boa ou não a bênção do Senhor a bênção espiritual independe de você fazer alguma coisa boa ou não o apóstolo Paulo então diz assim nem tendo feito ainda bem ou mal nem tendo feito bem ou mal isto é você ainda não está formado no ventre da tua mãe você ainda não fez bem ou mal e Deus já te premia com esta bênção espiritual a bênção da eleição a bênção da eleição e também nos confunde nos confunde também com a bênção da predestinação nós vemos que João Calvino que foi um dos grandes teólogos contemporâneos João Calvino fala que o homem tem uma tendência à predestinação mas esta predestinação é para todas as pessoas Calvino Calvino diz que alguns estão predestinados à salvação não a predestinação da salvação é para todas as pessoas pastor eu nasci num lar cristão mas você é predestinado à salvação pastor eu não nasci num lar cristão os meus pais não conheceram Deus mas você pode também ser predestinado à salvação Calvino quando ele escreveu a teoria da predestinação ele diz que certas pessoas estão predestinadas à salvação e que outros não e que outros não o que não é verdade aqui nós vemos que Deus nos conhece antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo isto é a terra ainda estava em forme e Deus já elegeu alguém elegeu alguém da humanidade para adorar o seu nome e por isso nós temos que louvar sempre a Deus nós temos que louvar sempre a Deus eu disse no início que muitas vezes tem bênção tem bênção temporais por exemplo a bênção da saúde que é enquanto você está doente enquanto você está doente essa bênção ela vigora na tua vida mas a bênção espiritual não ela vigora sempre antes de você ser formado a bênção já está já está vigorando na tua vida nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e nós voltamos em seguida falando sobre sete bênção espiritual que nós tensionamos falar em dois programas vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores voltamos em seguida Música 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 Música